e sempre querendo entregar a música que 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 você fez mano você ficou ouvindo a música você escreveu isso então aí com a parada é a gente tava gravando esse disco que não era tão simples não era uma coisa tão tão simples então toda a minha ideia todas as minhas ideias estavam presas ali sacou tava focado ali aí a gente caralho e chegando a o dia de rima é o hop nada eu falei caralho mano tá todo enrolado de dever de casa mano chegamos lá parceiro eu falei vai dar certo mano se for a bora peguei o avião só eu só tinha uma coisa que eu escrevi aqui o refrão de eu não sou tão bom assim que eu fui papai né apoio uma lá que a gente quase saiu na mão para essa música sair mano tinha uns bits era não sei se era dos jogos acho que é jogos e aí eu falei pô mano beleza os vídeos são maneiros aí mas para estar faltando uma parada diferente mano e a mala que a gente ficou matutando vendo várias referências e tal chegou uma hora que a gente começou a ficar estressado eu e uma lá que no estúdio só nós dois a gente e aí na época ele tinha uma namorada e ela tava lá se não ela não tivesse lá para apartar a briga mano aí caralho é só da mão aí ele falou assim mano cara você falou de boca para fora tipo não não de verdade aí ele falando assim diferente como irmão falei parceiro no áudio do nervoso nós não pombão falei irmão me dá o violão parceiro a tá aí tipo assim ó me dá o violão tipo cê é burro deixa eu te mostrar tá bom aí ele ficou olhando para minha cara tipo assim tá olha aí que que tu vai fazer olha lá fixe態 Aí ele olhou pra minha cara tipo assim A gente errei disso até hoje Mano, toque no celular Aí eu fico assim, caralho, não consigo, mano Aí ela fala Eu falei, você sabe fazer? Me ensina Aí ela fala assim, me dá aqui Puta, esse bagulho já, ó Já irrita Já sobe, eu falo assim Aí ele veio na minha Aí começou a pegar o teclado e tal Pra fazer a parada Fizemos uma basezinha tipo Né? Quatro voltinhas ali Na moral, aí eu fui Botei o fone, né? Fui pra dentro da cabine Botei o fone assim, fui pra dentro da cabine Fiquei Qual é a mané? O que tu acha disso aqui? Cantei a música aí Mano, maneiro Aí gravamos uma parada, mandamos no grupo Isso foi a primeira coisa que eu fiz Antes de ir pra viagem Que deu tempo pra fazer assim Aí mandamos no grupo Aí o Diogo já veio Que? Anjos canta Porra, mano É isso, mano Aí o hat Caralho, é isso Já escreveu Aí essa foi a parada Mas tinha mais duas, né? É, mas tinha mais duas músicas Quase saiu Quase foram quatro Quase foram Quase tinha A gente lançou mais uma, né? E aí, porra, chegou lá, mano Caralho, maior pressão, mano Aí eu falei assim Aí tinha um bicho de nada pra fazer, mano Aí eu falei assim, mano Na boa, mano Sou músico Vou transformar em música Me incomoda Me incomoda um pouco Essa ideia de... Não que eu não faça Mas eu gosto quando... Tá linkado Quando existe interação, sacou? Me incomoda um pouco esse lance do... Ah, essa sua parte Essa aqui é a minha parte Eu sou responsável pela minha parte O caralho Você tá fazendo música junto, irmão Tá todo mundo junto Então, por exemplo Djonga, Felipe Rett e Dela Cruz Você tá escrevendo Eu falo assim Pô, moleque Se fizer assim Você gosta dessa parada Então é tipo assim Muito cara de cypher Assim Me incomoda um pouco, mano Tá Cada um com a sua parte Quer dizer, destoa, né? Desconexa um outro, né? E aí rola... Quer dizer Funciona, mano Mas tem muita disputa de ego Porque ele começa a fazer comparação A parte do fulano Com a parte Foi melhor que a parte Enfim Cada um, cada um Tem gente que enxerga de um jeito Eu não sou muito fã Vamos dizer assim Falei, mano Mó musicão Obstinado Mó musicão Sabe o que tá faltando? Um refrão, parceiro Fui lá e escrevi o refrão Mas cara, vai Mas tu não vai escrever a tua parte, não? Não Só o refrão mesmo Pra ter cara de música Tá entendendo? Como se eu tivesse aqui Só pra cantar o refrão Isso aí Acho que era Porra, paguei a viagem Pra tu cantar o refrão, mano Paguei tua passagem Pra tu cantar o refrão Falei Irmão Confia É música, vai E aí, pô O refrão de Obstinado É maneiro Fiz até uma Uma homenagem ao meu amigo Ticão MC Ticão Lá do Rio Também Foda E Eu achei que combinava com a música A melodia Enfim O papo Que tava sendo falado ali E aí Deus Ateus Eu fiz parte Fiz uma parte Aí quer dizer Eu acho que Até eu não sou tão bom assim Foi a mesma coisa A ideia de chegar lá Cantar o refrão Aí eu até faço uma ponte No final Mas pra mim Tava muito cara de música Música mesmo, mano Som, tá ligado Que tem refrão Que tem parte A Parte B Às vezes tem um especial E refrão Beleza Tá entendendo Pra 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 galera Travar aquilo ali, né Travar aquela melodia ali Tipo, não é a parte do head Não é a parte do job É a música junto, mano É a música Sacou, pai? Então É Pô Acho que Foi isso aí Na Deus Ateus Eu falei Pô, mano Fiz dois refrões já Acho que se eu não Se eu não vier com uma Parte aqui Eu acho que Vamos ficar bolado Comigo, mano A sula é que vem Treze segundos Em cada música Vai tomar no cu Não fez a música Hoje Mas tá três meses Fazendo bagulho Não, mas então Eles Acho que a galera Entende que De fato Eu tava Ocupado Tava com as ideias Muito presa, mano E querendo ou não Irmão Era um universo Completamente Diferente O que eu Que eu tava Focado E o que foi O convite Para fazer O EP É